E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu, e galera seguinte, estamos aqui no nosso segundo top 5 de jogadas do Black Ops 3, obviamente com gameplays da beta que vocês mandaram, quem quiser me mandar momentos incríveis no Black Ops 3 beta, utilizem o e-mail que estará na descrição, e no mais, vamos ver o que temos aqui de jogadas. A primeira jogada é uma jogada interessante, é o quinto lugar do Monepi, eu não sei como é que fala o nick dele aí, eu tô falando Monepi, espero que esteja certo, e é mais curioso do que impressionante, porque o cara pega vários kills, tudo debaixo d'água, o cara fica simplesmente ali, de boinha, nadando, relaxando, curtindo, né, e foi da hora. Em quarto lugar, temos o Jaguar Atirador, usando uma Weevil, que é uma arma que não é tão fácil de usar, ela é legal, porque tem um pente longo, porém, é muito complicado pegar vários kills com ela, porque ela é fraca, e o cara aí, em seguida, pega vários kills de Sparrow, inclusive, ele consegue combater um cara com o Gravity Spikes, ficou bem da hora. Em terceiro lugar, temos o Thiago Sintra, esse é fácil falar o nome, o cara aí com o Scythe, pega uns kills bem da hora, essa aqui é, uma arma que eu considero bem forte, e ela provavelmente, vai ser um pouquinho aí, piorada, pra versão final do jogo. O mais louco, é que o cara fez algo que eu acho fantástico, que é, pegar a Final Kill Cam, usando a arma, e não foi uma Final Kill Cam qualquer, vocês viram, o cara pegou vários, vários, vários kills. Hehehe, mandou muito, mandou muito. Em segundo lugar, temos o André Lulu, hehehe, eu não sei se tô falando certo, mas o cara mandou muito, tá usando uma HVK esquisita, mas não é com ela que ele pega os kills, o maluco pega um monte de kill com o Gravity Spikes, é uma pena que ele não pegou o último cara que apareceu ali, se ele pegasse ia ficar mais espetacular ainda, mas, mandou muito. Em primeiro lugar, temos o Ibrizon, I-B-R-Y-Zon, não sei como fala, mas não importa, o que importa é a jogada dele, que foi incrível, cara, o maluco mandou muito, excelente movimentação, excelente posicionamento, mirou muito bem, soube usar direitinho a granada ali, o cara até pegou um hit com a granada, mano, acertou o corpo do adversário, que é difícil, e é da hora, mano. Meio que sem palavras essa jogada aqui, você tá de parabéns, mano, e o da hora é que a jogada, ela começa com a arma dele, e continua com o Annihilator, o cara pegou um colateral ali, foi insano, velho. Você tá de parabéns, mano. E galera, inclusive, ó, eu já aproveito e falo que vocês estão de parabéns, o vídeo anterior foi muito bom, muito bem, muito bom, que desumildade. O vídeo anterior foi muito bem, então não se esqueçam aí de deixar um gostei, e um favorito neste também, pra gente continuar com essa série que tá bem da hora, tô gostando bastante de narrar os gameplays. Enfim, galera, eu vou ficando por aqui, conto com o apoio de vocês, e é isso aí, valeu, falou!